Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para revisitar, depois de séculos, uma análise da Amy Dias Branco, da fabricante de biscoitos e massas, a operação vem se recuperando de período mais apertado, especialmente pelo conflito da Ucrânia, que acaba afetando diretamente o preço do trigo, que é uma commodity com preço globalmente definido, então acaba sendo afetado, dada a quantidade de produção que vem ali daquela região, tanto Ucrânia quanto Rússia, e cenário econômico no Brasil mais pressionado, que acaba afetando negativamente, como vocês podem imaginar, o consumo de biscoito, por exemplo. Desde a última análise, a gente tem um preço bem volátil, justamente pela dependência da operação de fatores exógenos que fogem do controle da operação, como o preço de algumas commodities globais, óleo de palma, trigo e por aí vai, e fragilidade da demanda, onde a gente tem o segmento de massas como facilmente substituível, seja intracetor, na briga por preço ou por produtos similares, como arroz, por exemplo, e o segmento de biscoito como supérfluo, é algo que não é necessário comprar, tendo redução no consumo antes de outros produtos alimentares, o que torna a dinâmica menos positiva em momentos de aperto. O que me leva à mesma questão das outras análises. Eu vejo a evolução da operação com pouca previsibilidade, com forte dependência de fatores exógenos que fogem do controle da operação, e uma base de consumo pouco segura, como comentado ali pela substitubilidade, se essa palavra existe, mas a capacidade de substituir por outros produtos, e o fato de um pedaço do portfólio ser completamente supérfluo, não ser necessariamente algo com necessidade a consumir, sendo os primeiros a serem deixados de lado. Passando ao do Delegance, a gente vê um market share, que tem melhoria versus o mesmo período no passado e piora versus o período anterior em biscoitos e farinhas. A queda consideravelmente maior no segmento de massas, atingindo o pior nível da série que está na tela e que pega desde o segundo trimestre de 2022. Um aumento na utilização da capacidade instalada é positivo, agora em 64,5%, a gente vê ali que tem um vale ali do período mais pressionado. Passando à receita líquida, a gente vê um crescimento de 14% no mesmo período do ano passado, com evolução de volume e preço, continuando a recuperação, que é bem interessante, positivo para recuperação, com dinâmica de custos melhor, mas ainda pressionada. Recuperação da margem bruta para 33% é mais um fator positivo. Aqui a gente vê uma abertura maior da dinâmica de custos do trigo e do óleo de palma. No caso do trigo, a M Dias bem casada com o mercado, mas negativamente descasada no caso do óleo de palma, com estoques ali pagando acima do preço de mercado atual. O EBITDA continua o cenário de melhoria, especialmente olhando as margens mês a mês que a gente vê dentro do segundo trimestre, que mostra uma evolução contínua de melhoria, que deve apontar para um terceiro trimestre de 2023 ainda melhor. O lucro líquido também tem a mesma atuada de melhoria contínua, o que é bem positivo. A recuperação não se vê só na operacional financeira, mas também na estrutura de capital, onde a gente vê uma alavancagem indo a 1,2 vezes dinheiro da líquida sobre EBITDA versus 1,6 vezes no período anterior. Não apenas pela melhoria do EBITDA, que estava bem deprimido, mas também por forte redução da dívida líquida, que é mais um fator positivo. Finalizando, a operação vem se recuperando de momento mais pesado, corrigindo os desvios na estrutura de capital no processo, o que é bem interessante, não está no oba-oba de vamos crescer, vamos expandir, está sendo previdente com a brincadeira como um todo, o que denota forte resiliência e capacidade de ver as coisas da gestão, que eu vejo como positivo. Mas não resolve o cerne da questão para mim, que é o que? A imprevisibilidade inerente à forma como o ativo é estruturado. Seja por fatores exógenos, no caso do trigo, óleo de palma, seja pela dinâmica competitiva dos segmentos, que torna uma parte considerável do segmento de massas competitiva, não só a intracetor, mas com outras... No caso, com outros alimentos que você não tem muito controle, o preço do arroz oscila de acordo com safra, preço do trigo, safra e questão geopolítica, a dinâmica de competitividade não é uma coisa que ela determina, seja pelo fato de biscoito ser supérfluo, e aí, por conseguinte, em períodos de economia mais apertada, você tem uma redução no consumo primariamente ali do que outros alimentos que as pessoas consideram como mais relevantes. Isso, aliado ao aumento de forte volatilidade que a gente tem, me faz não ter interesse em alocação na MDS Branco nesse momento. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí pelas análises. Valeu, galera, beijão!